Grandes amigos, o que é esse serviço? O que você ganha com isso? É isso que vou explicar para vocês hoje. Bora para o vídeo. Madara, o que é esse novo serviço? Digamos o seguinte, meu nome é Rodolfo e eu tenho um amigo chamado Frederico. Eu jogo no servidor há um tempo, mas já estou me sentindo meio solitário, então vou convidar o meu amigo Frederico para jogar comigo no servidor. O que eu faço? Simples, eu vou acessar hall.linebr.com e seguir os seguintes passos. Logue sua conta no site, abra aba serviços e depois grandes amigos. Você vai copiar esse link e vai mandar para os seus coleguinhas em todas as suas redes sociais e divulgar o link para o máximo de pessoas que você puder. Tudo bem, já enviei o link e Frederico já criou o seu share. O que acontece agora? Bom, assim que Frederico atingir o level máximo no servidor, ele vai ficar muito feliz porque vai ganhar 5 salve herói, um set pvp Red Bull Gladiator completo, uma arma Red Bull Gladiator, 250 GPA e 500 SE. Mas e eu? Não vou ganhar nenhuma beiradinha por ter chamado Frederico para jogar? Claro que vai. A partir do momento em que o amigo criou uma conta pelo link que você enviou para ele, a conta dele será vinculada à sua dando um certo benefício. Toda compra que seu amigo realizar no site, independente do valor, 0,5% será ganhado em bônus e depositado na sua conta. Se você tiver 10 amigos ou mais vinculados à sua conta, esse valor sobe para 5%. Exemplo, eu tenho 10 amigos vinculados à minha conta e 5 deles fizeram uma compra de 50 reais no site. Então eu vou ganhar 5% da compra de cada um deles. A conta dele será vinculada à sua conta para sempre. Mesmo depois de 50 anos, toda compra que ele fizer dará um bônus à sua conta. Lembrando que, para o seu amigo ficar vinculado à sua conta, ele tem que criar a conta pelo link que você enviou. Se ele apenas for no site e criar a conta, nem você e nem ele serão beneficiados por esse serviço. E por hoje é só. Se tiver alguma dúvida sobre o assunto, pode comentar aí que eu vou responder assim que puder. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima.